A Apple silenciosamente inovou ainda mais trazendo a versão Pro aqui dos seus fones de ouvido True Wireless, ou seja, totalmente sem fio. Mas como assim? Se liga aí no vídeo até o final que eu te conto tudo logo após a vinheta. Segue a dica antes de tudo, já dá para pedir com a Grabber esses AirPods Pro e qualquer coisa do exterior, o link está aqui na descrição do vídeo. E quem não conhece, a Grabber é um site que une você, comprador, a uma pessoa que está viajando para fora do Brasil e pode trazer o produto na mala que você quiser. No final do vídeo eu te explico melhor, mas o link já está aqui na descrição do vídeo, clica aí, beleza? E é isso mesmo pessoal, a Apple confirmou o lançamento dos novos AirPods, porém versão Pro, para amanhã, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. A versão nova dos fones aqui, AirPods, vem equipado com o chip H1 da própria empresa, que garante mais agilidade no pareamento com outros dispositivos, incluindo o iPhone, fica mais rápido, né? Conta também com som imersivo, equalização adaptativa e cancelamento de ruído. Finalmente, cara, ninguém mais ali no avião ou barulho de rua, barulho de pessoas, zumbi, desse tipo de coisa, elimina nesses AirPods Pro. Outra vantagem trazida nesses fones é a presença de graves mais destacados nas músicas e também mais potência num todo, ou seja, o volume é mais alto que os AirPods aqui normais, né? Esse aqui é o AirPods 2, né? Não tem diferença nenhuma dos AirPods 1, mas é bacana. Sobre design, a gente pode dizer que finalmente mudou, os novos AirPods Pro, como vocês podem ver aí, possuem um design de fones intra-auriculares, com capinhas de silicone para cada fone e acompanha três tamanhos diferentes, né? Para melhor encaixe no seu ouvido, então é legal, né? Tem que ficar firme, né? Tem gente que fala que isso aqui cai no meu ouvido, no meu ouvido não cai, no meu orelho não cai nenhum, nem da minha mãe, nem da minha irmã, nem do meu pai, mas enfim, esse aqui eu já gosto, né? Não gosto daqueles que tem borrachinha e agora os AirPods Pro tem, mas eu já estou louco para testar, cara, vem para mim AirPods Pro. A ventilação dos fones também mudou, justamente para alinhar a pressão deles dentro do ouvido, não fica aquela borrachinha chata, né? Fica uma ventilação melhor, fica mais confortável, cara, fica uma parada mais da hora. Sobre a bateria, os AirPods já tem uma bateria legal, a Apple Burnett tem essa versão 4 horas e meia de bateria com uma única carga e mais 24 horas deles dentro do estojo, ou seja, acabou 4 horas e meia, coloca aqui e tem mais uma carga. Aí acabou 4 horas e meia, tem mais aqui carga, tem mais, tem mais, tem mais, só precisa carregar ele depois de 24 horas num todo. Então assim, na verdade, 28 horas e meia num todo, cara, isso é da hora, você pode usar um dia e algumas horas, assim. Ligado, direto, 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 né? Deu uma carguinha baixa, coloca aqui. E outra coisa legal é o carregamento rápido, né? Você coloca aqui 5 minutos, ele já te dá uma hora a mais de música. Então, é top, velho, principalmente para quem fica no avião. Às vezes você tem uma viagem de 8 horas, né? Dá 4 horas, 4 horas e meia, tipo, ele já apita, ó, tá 100 ali. Cara, colocou 10 minutinhos aqui, ó, você já tem mais 2 horas. Então, é bacana. Você vai fazer aquela refeição do avião, ó, fez a refeição ali, ó, já tá carregado, já tá, ó, filé. Da hora, né? Os AirPods Pro também contam com resistência à água e suor, possuindo a certificação IPX4, o que é algo realmente bastante vantajoso, principalmente pela durabilidade dos fones. Então, você consegue ali, tranquilo, praticar exercícios físicos, ir pra academia, não se preocupar com suor, nem nada. Então, é bacana. Claro, não dá pra você mergulhar com eles, não dá pra você fazer natação por hora, né? Por enquanto. E falando agora dos preços, os novos AirPods Pro já aparecem no site oficial da Apple Brasil, custando 2.249 reais. Muito, mas muito caro. E já estarão disponíveis nas lojas dia 30 de outubro de 2019, ou seja, amanhã, quarta-feira. Mas você pode economizar comprando com a Grabber, comprando do exterior. Pra quem não sabe, a Grabber é um serviço que une um viajante a um comprador e, cara, é muito fácil de comprar. Basta você pegar um link, por exemplo, da Apple dos Estados Unidos, colocar ali na plataforma da Grabber, seja no aplicativo, seja no site, e fazer as suas observações. Como, por exemplo, traga a caixinha com ele, traga só o fone, ou enfim, coloca ali a data de entrega, seleciona quanto que você vai dar de recompensa junto com o viajante, né? Conversa entre eles. E já era, cara. O seu dinheiro tá seguro com a Grabber, o viajante não toca na sua grana até você pegar o seu produto. E mais uma coisa, tá chegando a Black Friday, pessoal, Black Friday da Grabber e Black Friday americana, com muita, mas muita coisa legal, muito achado, muito desconto. Eu vou deixar o link da Grabber mais uma vez aqui na descrição, clica aí, e é isso aí, tá dado o recado. Eu sou o Matheus Kays, espero que você tenha curtido esse vídeo e vou ficando nessa. Se inscreva no meu canal, embora eu vou pegar os AirPods Pro. Esse aqui são os AirPods 2, né? Sem o carregamento, sem fio, tá, pessoal? Então, é a mesma coisa do 1, praticamente, ele só é, só tem a conexão mais rápida, justamente pelo chip H1, que é o presente dos AirPods Pro, e esse aqui é um AirPods colorido. Então, isso aqui também é legal, hein? Isso aqui é massa! Qual que vocês querem ver aqui no canal em breve? Eu sou o Matheus Kays e vou ficando nessa. Até mais! E aí